Olha aqui, você faz o que você bem entender, tá, Ruth? Você faz o que você quiser, você pode se endividar até as orelhas. Agora, não pensa que dessa vez eu vou salvar o seu pescoço, não. Viu? Você pode ir até o fundo do poço, que eu não vou mover uma palha pra te ajudar. Anitta, eu realmente não tô entendendo o teu pessimismo todo, não. Juro que eu não tô entendendo. Mas, afinal de contas, meu Deus, eu construí esse império todo aqui com essas apostas. Ah, império, império, que império, Ruth. O império que se esfacelou, que ruiu pedra por pedra. Só que agora eu tô preparada pra viver sem ele. Eu agora não dependo de você pra mais nada, Ruth. Eu posso viver do meu trabalho. De uma maneira simples, mas honesta. E olha, viver muito bem, diga-se de passagem. Vocês estão brigando de novo? Que loucura! Ô, Bruninha, graças a Deus você terminou com esse telefonema, porque eu estou precisando falar com o Ives pra saber a hora que ele vai passar aqui pra me apanhar amanhã de manhã. Não, você não toca nesse telefone. Você nem se aproxima dele. Você quer falar com o Ives, usa o meu celular, tá bom? Mas não chega perto do telefone, porque eu tô esperando um fax importantíssimo. É questão de vida ou morte. O que é que pode ser tão importante assim pra essa menina, meu Deus? É, saúde. Naturalmente uma jogada, né? Não muito diferente das suas, é. Ai, 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 ai Ai, 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 ai. Que catulo do céu, será que eu fiz bem de não dizer para o seu ólvaro dessa demora toda da dona Madalena? Olha só que horas são e até agora ela não chegou nem sombra dela. Será que a gente não devia ligar para o patrão avisando que ela não chegou? Eu não sei, está me dando um negócio aqui dentro. Eu acho que a gente devia fazer alguma coisa. Mas fazer o que, Quitéria? Saia por aí correndo a tarde da dona Madalena? Ligar para a polícia dizendo que a moça saiu para comprar um vestido de noiva e não voltou até agora? Quitéria, você mesmo estava dizendo agora para o doutor Álvaro que mulher quando sai para fazer compra, principalmente se for vestido de noiva, não tem hora para voltar. Esquece do tempo, da vida. Você não falou isso. Eu falei da boca para fora para não assustar o doutor Álvaro. Mas conhecendo a dona Madalena do jeito que a gente conhece, sabendo o quanto ela é responsável, ela podia pelo menos ter dado um telefonema avisando, dizendo que ia se atrasar? Não. Ué? Talvez ela tenha toro. Você sabe como é que é interrobar um telefone público? Então você não consegue ligar mesmo. Ai, tomara que eu esteja imaginando coisas, como você costuma dizer. Essa demora do drama da Lena, eu estou tendo uma intuição nada boa, viu? Tomara que eu esteja enganada. Tchau. 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 Eu não quero ficar nesta casa, Daniel. Não, aqui não, por favor. Não, amor, você deveria ter dito isso antes. Agora já dispensei o helicóptero, você não viu? Estamos só os dois nesta casa. Sem segurança, sem criados, sem ninguém para interferir na nossa vida. Não tem mais ninguém aqui? Olha, meu amor, que cara é essa? Parece que você não gosta. Eu sonhei tanto com esse momento. Ficar pertinho de você, noite e dia, nos descobrindo de novo, fazendo você me amar como antes. Apenas eu, você e Deus. Ou o diabo, quem sabe. Não, eu acho que você não arraigado. Para eu fazer o per Krispdf Obrigado.